esse é o salve galera beleza speednar trazendo mais uma gameplay pra vocês e vamos nessa aqui mano antes de começar eu queria agradecer a todo mundo que deu o like no último vídeo mano tamo junto ai vocês são foda velho e esse ai mano vamos entrar na nossa linha aqui deixar de enrolação deixa eu ver aqui aqui não vou entrar uma sala muito cheia né mano porque sabe que o bagulho é doido né mano já sou ruim ai fiquei entrando em sala cheia ai né mano foda o celular trava o bagulho desliga mentira é desculpiente que eu sou ruim mesmo então vamos nessa mano mano quem não é inscrito no canal mano se inscreve aí e pra ver as nubada aí mano e só vamos tá o cara tá ali parece que o cara aqui ó até ficar bora só vamos e o hack tá como cem por cento e o hack cem por cento cem por cento meu deus mano meu deus olha esses caras o cara tá tudo na disney velho o cara tá aqui ó tá aqui ó sai 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 ah não mano cê é louco tá miadão o cara ficou lagado velho Galera, tamo junto, mano Só vamos Quem quiser jogar comigo, mano Só o dedê aí, ó Ih, só vamos Vocês querem config, mano? Então toma config, então Tô ligado que vocês querem... Sai, mano Tá ligado que vocês querem config, velho? Olha aí Isso aí, mano Que isso, velho? Ah, mano Tá me tirando Sai fora, velho Bagulho de atualização, mano Foi mal, guys Aconteceu, hein, mano Bagulho de atualização, velho Como assim? Vez de quando eu quero atualizar, mano? Tá doidão, meu irmão? Que atualização, o quê, pai? Vou carregar aqui, mano Mano, se vocês quiserem, velho Dicas Oxi Oxi Oxi, botão sumiu? Não, velho Isso aí é louco, velho Botão tinha... Sei lá, mano Tá clicando, não vai Mano, spray bomb assim, ó Ah, pronto Mata Nossa Tá travou o jogo agora Só isso aí, mano H-S Que é outro Ah, mano Não dá nem graça, mano Matar esses caras Esse cara é mó fácil Quero o pessoal mais difícil, tá ligado? E... Que tiro foi esse? Ô, cara Meu Deus O cara roubou, velho Padrão Olha como que morreu Todo coitado, mano Fala nada O cara vai aparecer aqui, ó O cara vai aparecer aqui, ó Não, tenho certeza que vai aparecer aqui, mano Ó Não apareceu ali Mas apareceu ali do outro lado Aí, ó Vocês tá ligado, né, mano? Confia no hack Esse cara tá tudo aqui, ó Esse cara tá tudo aqui, ó No preparo, mano Nossa Trolou o hack, mano Trolou demais Meu Deus Meu Deus, mano Meu Deus, mano Esses caras é muito ruim, hein Aí, trolou demais Né não, ó Pera E aí, mano? O que você tem a dizer aí? O cara é brabo, olha Puxei miel Esse cara é muito bom, hein O cara troca de arma igual troca de roupa Ó Prefire ali, mano Só pra Falar que não está Marcando ali Esse cara tá tudo ali, velho Tá tudo base, velho Ó Ah, mano Ó Esse cara, velho Na moral, mano Mano O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo por você, velho? Mata alguém, mano Mas se vocês quiserem dicas, hein, mano Ai, que susto, mano Não passa comigo, não, mano Se vocês quiserem dicas Eu posso estar fazendo vídeo, mano Nossa, mano XMR, calma aí Galera, olha aí skin que eu ganho, hein, mano Essa skin é muito top O meu gráfico tá no mínimo, velho Mas você está ligado com a skin que é essa aqui, né, mano Mas vou estrear ela agora Vai jogar até trava quando vou Estrear ela Meu Deus, olha o tempo que o cara demora pra atirar, mano Mano, esse esquema é muito top, velho Papelão, tá ligado Meu Deus, velho Ah, mano Não tô falando nada com esses caras, mano Depois eu que sou hack, né, mano Tá aqui, ó Quer apostar 10 reais, mano Vamos ver, então Vou apostar 10 reais, mano Esse cara tá aqui, ó Galera Deixei o número da conta aí, mano Que depois eu tô dando os 10 Depois eu vou estar dando os 10 reais, mano Caraca, velho Esse cara não tava, mano Trolo demais Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Tamo junto aí Mas esse vídeo foi só pra, né Sei lá, mano Só vamos Tamo junto aí, valeu, falou Fui, fui